Música Olá passageiros! Hoje a gente vai fazer um passeio um pouco mais inusitado Coisa que a gente não viu muito aí nos roteiros turísticos de Londres A gente vai no Hutterian Museum E eu espero ter falado a pronúncia certa Esse museu ele abriga mais de 3.500 pedaços de pessoas Dentro de vidros É gente, é tipo um museu anatômico do John Hunter do século XVIII E aí ao mesmo tempo a gente também vai estar indo a pé Da onde a gente se encontra A gente está no bairro de Holloway E a gente vai até lá a pé E aí vamos falar pra você também Se é canal você economizar indo a pé ou não Ou se você realmente prefere pagar os grandes preços do transporte londrino É isso aí, vamos lá? Música A gente veio a pé Cumprimos a nossa missão Cansou, cara Foi tipo uma hora e pouco Mas foi muito mais legal do que vir de ônibus e trânsito e os caralhos E fora o frio e a chuva daqui Se tiver afim de encarar Recomendo Acho massa Vamos ver o museu então? Música Música Então pessoal, aqui é a vista do Sky Garden aqui de Londres Ó, essa aqui é a Tower Bridge A Torre de Sauron Que o olho está apagado, né? O Torre de Sauron conseguiu O fogo está pesado aqui, ó Está pior que o Taranapia Cabo Música E é isso pessoal Não se esqueça de se inscrever no canal E dar um like aqui embaixo Boas viagens Nos vemos pelo mundo E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto